Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um Maquia e Responde pra vocês. Eu deixei uma fotinho lá no meu Instagram, se você ainda não me segue eu vou deixar o arroba aqui pra você me seguir lá. E também aqui na comunidade do YouTube pra vocês me enviarem perguntinhas aleatórias. Então eu fiz um Maquia e Responde com vocês, tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa bastante like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos começar esse Maquia e Responde, né? Eu vou começar limpando minha pele com essa água micelar que eu comprei atualmente, mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês. E esse algodão, gente, ele é muito maravilhoso. Ele vem assim, ó, só que dá pra você dividir em vários, então rende muito. Mostrei também no vídeo de comprinhas, então eu vou dar uma limpadinha aqui no meu rosto pra poder fazer essa make e responder as perguntinhas de vocês, né? Vou dar um espelhinho aqui. Então, gente, decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês pra gente bater papo, né? Sair um pouco da rotina e eu tô me arranhando tanto, gente, com a minha unha, toda hora eu me arranho com ela. Eu tô tentando até lixar ela num formato diferente. Eu vou até indicar aqui pra vocês um perfil, gente, que eu tô apaixonada, é um perfil de unhas. E eu amei o formato das unhas da... acho que é Evelyn o nome dela. Eu vou deixar o perfil dela aqui do Instagram pra vocês conferirem. E eu achei lindo o formato das unhas dela, então eu vou tentar fazer. Se eu conseguir fazer, depois eu mostro pra vocês. Então, ó, eu limpei minha pele, que não estava nada limpa, ó. Apesar de eu ter tomado banho. Então vamos lá, né? Vamos responder a primeira perguntinha de vocês. Vamos lá. Vamos ver aqui o que vocês me enviaram. Primeira pergunta. Filha do rei, você casou? Como foi o casamento? Conte como você e seu esposo se conheceram. Filha do rei, um beijo. Obrigada pela perguntinha. Então, eu casei sim, eu casei, como eu comentei com vocês, eu casei em dezembro do ano passado, tá? Meu casamento foi bem simples. A gente chamou poucas pessoas, pessoas mais próximas mesmo. Eu também não fiz festa, a gente comemorou numa pizzaria. E ela perguntou também como a gente se conheceu. E a gente se conheceu no serviço, foi tipo, amor à primeira vista. Quando eu vi ele a primeira vez, eu já senti, assim, uma coisinha, assim, bateu lá no fundo mais forte. E aí foi, tipo, uma paixão, assim, fulminante. E aí a gente tá junto até hoje. E já fazem nove anos, né? Então, vamos lá. Depois eu quero gravar um vídeo, gente. Já falei pra vocês, né? Eu quero arranjar um tempo pra poder gravar um vídeo falando sobre o meu casamento, tudo direitinho. Como eu comentei com vocês, eu nem consegui selecionar as fotos ainda. Não tive tempo, são muitas fotos. Então, eu preciso pegar, assim, um dia pra poder escolher essas fotos. Bom, gente, eu vou começar passando um hidratante. E eu uso esse aqui, o Aclara, que vocês já sabem. Nossa, tá uma zona minha necessaire, se vocês não tem ideia. Então, eu vou passar um hidratante. Pra gente começar a maquiagem. Porque eu vou gravar mais vídeos pra vocês hoje, então, eu já quero estar maquiada. Então, passei um hidratantezinho. E agora, eu vou preparar a minha pele. E como eu tô fazendo? Uma arte aqui. Eu faço maior arte. Porque minha base, meu BB Cream, tá acabando. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Porque aí rende mais. Vamos lá. Eu pego... Eu limpei aqui, ó, a minha paletinha. Porque eu não tenho aquela plaquinha, sabe? De base. Preciso comprar. Então, eu vou fazer minha misturinha aqui mesmo. Então, eu dei uma limpadinha com a água micelar. E aí, eu vou colocar um pouquinho do BB Cream. Claro, e um pouquinho do escuro. Porque eu tenho mais do escuro. Só que o escuro é muito escuro pra mim. Ai, gente, tá uma zona quinha necessaire. Vamos lá. Aí, eu coloco um pouco do escuro aqui, ó. Certo? E como é pra gravar vídeo, eu gosto da pele um pouquinho mais escura. Porque às vezes fica estourada na câmera. Só com o claro. E vou colocar um pouquinho do claro. Um pouquinho de cada. Aí, eu venho com o cabo do pincel. Faço a misturinha aqui, ó. Que a gente é assim, né? A gente gosta de aprontar. E aí, vamos aplicar, né? Vamos lá. Aí, eu passo assim o cabo pra não despertar produto, né? E venho com a base. Aí, o que eu faço? Eu molho o pincel, tá? E aplico assim, ó. De um lado do rosto. Dando batidinhas. Pro produto render. Que espalhar bem. Aí, eu dou batidinhas. Aí, eu molho de novo o pincel. E venho pro outro lado. Porque ele demora pra secar. Então, dá tempo de você fazer esse processo. Aí, eu espalho. Molho de novo. E ainda tem bastante aqui, ó. Vocês viram que eu coloquei pouquinho, né? Eu gosto desse BB Queen. Porque ele rende demais, gente. Rende, tipo assim, uma vida. Quase uma vida. E eu uso todos os dias. Aí, agora, eu venho espalhando. Por todo o rosto. E esse pincel aqui é muito maravilhoso. Ai, gente. Tô cheia de espinha. Olha, nasceu uma espinha enorme na minha testa aqui. E, ó. Eu espalhei praticamente no rosto inteiro. E ainda tem um pouquinho aqui. Mas não vamos desperdiçar esse pouquinho. Vamos usar aqui, ó. Nas olheiras. Na pálpebra. Desce para o pescoço. E tá pronto. E é assim que eu faço minha pele. Ainda eu vou dar uma retocada, né? Preciso muito fazer comprinhas de maquiagem. Eu só fico comprando coisa para o cabelo, para o cabelo, para o cabelo. E aí, fico sem produto de maquiagem. Vamos ler a próxima perguntinha? A Lona Ruth Matos perguntou. Seu cabelo está com quantos centímetros atualmente? Beijo, Ana. Vou pegar uma fita métrica para a gente medir. Gente, peguei aqui a fita métrica. Isso é uma coisa que eu quase não faço. Que é medir o meu cabelo. Que nem eu cortei recentemente também, né? Então eu vou pegar aqui, ó. Uma mecha daqui de trás. Que é a parte maior do meu cabelo, né? Vamos medir, né? Ó, gente. Prendi a fita aqui mais ou menos. E vamos ver. Muito ruim medir sozinha. Vamos ver. E está com 61 centímetros. É, 61 centímetros. Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos ver. É, 61 centímetros, gente, atualmente. Acho que é isso, né? Pode ser que seja um pouquinho menos ou um pouquinho mais. Mas, como eu tô medindo sozinha, não dá pra medir exato, né? Mas 61 centímetros. Vou até anotar aqui, pra depois medir futuramente. Porque isso é uma coisa que eu acabo esquecendo de fazer. Então, vou colocar aqui, ó. 61 centímetros. Hoje é dia 26. Bom, voltando pra make. Aí agora eu vou pegar uma base que eu tenho aqui. Porque eu estou sem corretivo. Base da Miss Larry. Mate. É, e vou fazer... E vou cobrir as minhas olheiras um pouquinho, né? Porque ela não cobre tanto. Vou cobrir um pouquinho. Eita. Gente, ficou com uma gota. Aí eu pego um pouquinho da base. E dou batidinhas aqui, ó. Aí eu coloco um pouquinho assim. Espero secar um pouco. Porque ela é bem molhadinha, assim, na hora que você aplica. Mas ela é mate. Depois que seca. Eu gosto de deixar ela secar só um pouquinho. Ó, deixa eu secar só um pouquinho. Aí que depois que seca um pouquinho, eu venho com a esponjinha. Essa esponjinha aqui, ó. Essa esponjinha de queijinho. Ai, gente. Acho que eu vou prender o meu cabelo aqui. Tá atrapalhando. Assim. Aí eu venho com a esponjinha, como eu falei pra vocês. E dou batidinhas aqui, ó. Tá aqui quebra o galho. Mas ela não cobre muito. Precisava de um corretivo assim, ó. Power aqui. Pra eu tampar essas olheiras. E essas espinhas aqui que não cobre nem a pau. Vamos lá, pra próxima pergunta. Lelê Gonçalves perguntou. Beijo, Lelê. Letícia, linda. É, poderia fazer um tour pelos seus produtos de cabelo? Sim. Eu vou fazer assim. Eu vou só mostrar os meus produtos pra vocês, tá? Rapidinho. Mas depois eu quero fazer um tour bem direitinho. Porque tá tudo bagunçado os meus produtos, tá? Vou só mostrar rapidamente pra vocês. Gente, ó. Um tour rapidão pelos meus produtinhos de cabelo, tá? Tá uma zona e não estão todos aqui. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá? Ai, gente. Tá uma bagunça os meus produtos. Eu preciso organizar. E tem produto novo chegando. Estou super ansiosa pra testar, gente. Ai, eu tô ficando louca com tanto lançamento de cabelo. Sério. Tô ficando doida já. De tanto produto que eu quero testar. Ah, gente. Deixa eu falar o que eu vou fazer, né? Vou pegar esse lápis aqui. Que, gente, eu tô muito apaixonada por ele. Que é o Unimakeup. Lápis de sobrancelha. E ele vem o lápis aqui, o pentinho de outro lado. E eu amo esse lápis. Aí eu pentei assim pra baixo. Vou preencher um pouco aqui. Tô me virando em casa mesmo, né, gente? Com a sobrancelha. Mas geralmente eu gosto de tirar com a linha, sabe? Fica top quando eu tirar com a linha. Ó. Aí eu dou uma penteadinha. Nossa, mas ela tá bem estranha. Como que vocês tão fazendo com a sobrancelha de vocês em casa? Me contem aqui. Eu consigo até que me virar, né? Ó. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu compartilhei como fazer as sobrancelhas em casa. Como que eu faço. Tá? Se vocês quiserem lá ver. Quem sabe não ajuda vocês aí. Pronto. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Chega. A gente fica mexendo muito estraga. E agora? Vamos para o pó. E pra próxima pergunta também. Manuzita louca. Beijo, Manuzita. Sua louca. Você perguntou. Você já fez alguma cirurgia? Gente, nunca fiz nenhuma cirurgia. Nenhuma. Pretendo fazer. Mas seria referente à plástica. Não vou contar pra vocês agora. Porque eu não sei. São planos para o futuro, tá? Mas futuramente, se eu for fazer, eu vou contar pra vocês. Gente, vou usar meu pó favorito. Playboy Photo Micro Finish Powder. Translúcido. Ele é muito perfeito. Muito maravilhoso. Eu não consigo usar outro pó. Aí com a mesma esponjinha de queijinho. Vou pegar aqui o pó. E vou, ó. Caracalho aqui. Como diz, acho que é Alice Salazar. Fazer tipo uma caminha, sabe? De pó. Tô gostando bastante de fazer isso. Aí eu venho. E venho apertando assim, ó. Nas partes que eu tenho mais oleosidade. Na minha marca de expressão. E pronto. Aí eu deixo assim. Aí vamos pra próxima pergunta. Pra gente dar continuidade, né? Joyce Albuquerque. Beijo, Joyce. Como está sendo sua quarentena? Bom, gente. Minha quarentena, assim. Não está pior. Porque eu estou gravando vídeos pra vocês. Então isso tem me distraído muito. Mas muito mesmo. Peraí. Enquanto eu vou bater no papo com vocês. Eu vou fazer a... O olho, tá? Peraí. Vou usar minha paletinha nova, tá? Da Vult. Que eu mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas. Vou usar o marronzinho. Então, como eu estava falando pra vocês. Só não está mais entediosa. Porque eu estou gravando vídeos pra vocês. Então, assim. Eu já acordo pensando em vocês em vídeo. E vou dormir pensando em vídeo. Eu não consigo pensar em outra coisa. Isso tem me distraído bastante. Como eu contei pra vocês num vídeo aí. Eu estava meio... Ficando até meio doente. Por conta das redes sociais, né? E aí, esse maio todo dia me ajudou muito a distrair. Mas a gente está caminhando, né? Se Deus quiser, a gente vai superar isso tudo. Mas estou em casa. Não estou saindo pra lugar nenhum. Às vezes a gente vai no mercado. Na farmácia, né? Quando precisa. Mas saindo a gente não está. Trabalhando a gente trabalha em casa. Graças a Deus a gente consegue, né? Trabalhar em casa. Mas é uma pena ver tudo que está acontecendo, né? No país. Muito triste. E a gente fica aqui, né? Torcendo e rezando pra dar tudo certo. Pra tudo ficar bem. Então, gente. Eu usei o marronzinho. Esse marronzinho aqui. No meu côncavo. Gente, eu preciso limpar, lavar os meus pincéis. Porque, olha. Eu passei o marronzinho e ficou escuro porque meu pincel está sujo de preto. De samba preta. Estou precisando fazer uma higiene nos meus pincéis. E a quarentena de vocês, como que está? Me contem aqui. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Às vezes bate uma deprê, né? Acho que todo mundo passa por uma deprê. Mas é passageiro, né? A gente fica meio na deprê. E depois vem a esperança de novo de dias melhores. Mas me contem aqui. Como que está a quarentena de vocês. E não vamos desistir, né? Não podemos entregar os pontos, tá? Não podemos. Porque a gente batalhou muito pra chegar onde a gente chegou. Vocês não podem esquecer disso. A gente batalhou muito pra estar aqui hoje. Pra chegar onde você chegou. E você não pode entregar tudo agora. Tá? Por favor. Então vamos lá pra próxima pergunta. Lele Gonçalves. Qual a sua comida favorita? Cite uma. Beijo, Lele. De novo. Ela mandou várias perguntinhas. Se eu não me engano. É... Minha comida favorita. Eu até citei no vídeo de curiosidades. Não lembro mais. É tanto vídeo que eu gravei. É... Minha comida favorita. Arroz e sejão. Amo arroz e sejão. Amo. Feijão com linguiça calabresa. Eu amo. Eu sempre coloco linguiça no feijão. Quando eu faço. Arroz e sejão. Um bifinho. Um vinagrete. Uma saladinha. E batata frita. É... Quando eu era mais nova. Minha mãe falava assim. Ah, o que você quer comer hoje de bom? Qual que é a sua comida favorita? Né? O que vocês querem comer hoje? Perguntava assim pra minhas irmãs. E a gente sempre pedia arroz e sejão. Arroz e sejão, bife, salada e batata frita. Era sempre isso que a gente pedia. E minhas irmãs falam a mesma coisa também. Então quando perguntam. Ah, qual a sua comida favorita? Arroz e sejão, bife, batata frita e salada de vinagrete. Porque minha mãe fazia pra gente. E a gente amava. Gostava muito. Gente, vou usar essa sombrinha aqui, ó. Marrom. Tá? Brilhosinha. Vou passar com o dedo mesmo. Vamos usar a paletinha. Paletinha nova. Ai, peguei cor errada. Nossa, e ela é muito brilhosa. Gostei bastante dessa paletinha, gente. Esse horário os vizinhos começam a fechar as janelas. Pronto. Aí eu vou dar mais uma esfumadinha. Pincel. Aqui. Pegar mais um pouquinho do marrom só pra dar mais uma esfumadinha. E eu vou colocar um pretinho também. Vou colocar um pretinho. Já vou ler a próxima pergunta, gente, pra vocês. Deixa eu só achar um pincel pra fazer esse cantinho aqui. Então eu vou pegar a sombra preta. E, gente, essa sombra é muito pigmentada, sério. Tem que tomar cuidado com ela. E aí eu vou dar uma esfumadinha aqui, ó. Vou colocar só, depositar um pouquinho. E depois venho com outro pincel pra esfumar. Nossa, eu tenho medo de usar esse preto. Porque ele é muito pigmentado, gente. Aí eu venho com o pincel pra esfumar de novo. Vou pegar esse aqui. E aí eu vou esfumar esse aqui. Bem delicadamente. Vou pegar mais um pouquinho de marrom. Eu só achei ela um pouco ruim de esfumar, essa preta. Achei ela um pouquinho ruim de esfumar. Mas como é a segunda vez que eu uso ela, então eu ainda tô me acostumando. Tô cheia de pó na cara. Mas eu já vou tirar. Agora, vou tirar o pó, vou olhar a próxima perguntinha já pra vocês, tá? Vou varrer o pó aqui, ó. Então vamos pra próxima pergunta, pra não ficar muito demorado esse vídeo. A K Underline Oliveira 01, beijo K, me perguntou. O produto preferido que você sempre usa? Vou falar um produto de cabelo, então, pra vocês. Porque eu uso sempre e eu tô, tipo assim, apaixonada. É atual. Inclusive vai pro meu vídeo de favoritos que eu quero fazer pra vocês de cabelo. Tá até aqui na cama, que é o Encorpa Cabelo. Esse fluido engrossador. Gente, eu tô muito viciada nele. Muito apaixonada por ele. Ele é muito maravilhoso. Tem resenha dessa linha aqui no canal, tá? Sério, quando acabar eu vou comprar outro, com certeza. Ele tem proteção térmica, então, tipo, amo demais. Então tá sendo o meu produtinho favorito, que eu, assim, não deixo de usar. E eu tô usando ele sempre, gente. Mesmo quando eu não vou secar o cabelo. Porque ele não serve só como proteção térmica, tá? Ele é um finalizador, então, eu gosto muito dele. Muito. Tô apaixonada. Gente, eu vou pegar essa paletinha aqui da Louis Ancy. Marry Me. Marry Me. Eu acho que é assim. É de sombra, só que eu uso como contorno. Esses dois aqui grandão. Essas duas sombras grandonas aqui eu uso como contorno. Como sombra também, mas eu gosto mais como contorno. Aí eu misturo esses dois. E aí faço o meu contorno. Gente, faz tanto tempo essa paleta. Não sei nem como não venceu ainda. Ai, vence só em 2023. Então não tem tempo de usar. Só não sei se dura até lá, né? Aí. Eu tava no olho, aí pulei pro contorno. Doida, né? Aí esse tom aqui, ó, clarinho. Eu pego ele. Ele é bem clarinho. E faço o contorno do nariz aqui, ó. Bem de leve. Próxima pergunta. Daniela Underline B Silva. Beijo, Dani. Qual o seu signo? Beijos. Amo seu canal. Obrigada, Dani. Meu signo é de leão. Eu faço aniversário dia 22 de agosto. Acho que é o último dia, né? 22 ou 23? É o último dia, né? De leão. Não sei, gente. É porque eu não ligo muito pra signo. Mas eu acho que é de... Eu acho que é o último dia de leão, né? Porque eu lembro que minha mãe... Tem uma história até que ela me contou. Porque minha mãe é leonina também. Ela é do dia 11, né? De agosto. E aí ela queria que eu nascesse dia 22. Em vez de nascer no dia 23. Porque dia 23 eu acho que já é virgem, né? Então ela queria muito que eu nascesse leonina. Então eu acho que dia 22 é o último dia de leão. Se eu não me engano, tá? Mas eu me recordo dessa história aí. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Gente, tem um monte de pergunta da minha irmã. Porque olha... Minha irmã causa, viu? Minha mamãe mais velha. Ela saiu perguntando um monte de coisa aqui. Vou ler no vídeo. Não vou... Eu tenho algumas perguntas dela que eu tirei. Porque ela gosta de ficar zoando, sabe? Perguntando se eu tenho chulé. Sabe? Essas coisas. Coisa de irmã. Ela acha que é o quê? Que eu vou ficar expondo minha intimidade assim? Gente, o que eu faço agora? Vou passar um lápis na linha d'água. Vou usar esse lápis aqui. Que ele nunca acaba. Da Luizance. Gente, ele é muito bom esse lápis. Ele é bem grossão. Assim, ele não acaba. Ele dura muito. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar. Ó, passei lápis na linha d'água. E vou passar máscara de cílios. Vou passar duas. Vou passar duas diferentes. Vou passar essa aqui da Safira. Que é bem baratinha. E, gente, essa máscara aqui... Ela é boa pro efeito dela. Mas, assim, ela não é a prova d'água. Qualquer coisinha, assim, já mancha. E na hora de lavar, parece uma tinta, assim. Você fica um panda. Ela não fica grudada no olho. Mas ela fica, assim, ela derrama tudo, assim, ó. Ela é muito engraçada. Parece uma tinta no rosto. Ela dissolve toda no rosto. E... Mas o efeito dela fica bem bonito. E eu vou usar essa daqui, que já é a prova d'água. Então, eu vou misturar as duas. Essa é Decolossal Super Defining Tango. Máscara Tango. Bem baratinho. Acho que custa R$12,00 essa máscara. Essa aqui custa R$9,00. E essa aqui custa uns R$12,00. Vamos lá, a próxima pergunta. A Lu Caligrafia, beijo Lu, perguntou. Você dirige? Tem tatuagem? Sim, gente. Eu dirijo. Eu tenho habilitação desde 2011. Se eu não me engano... É, 2011. Eu tenho habilitação e dirijo, sim. E não tenho tatuagem, tá? E nem pretendo fazer. Vamos lá, passa aqui. O efeito dessa máscara, gente, é muito bom. Porque ela tem o pentinho bem fininho. Então, é muito fácil de aplicar. Mas, ela poderia ser, pelo menos um pouquinho, assim, a prova d'água. Porque qualquer coisinha, assim, ó. Se você lacrimejar, pronto. Acabou a maquiagem. Acabou. Então, o que eu faço? Eu passo ela por baixo. E depois eu venho com a prova d'água por cima. Pra tentar segurar um pouco, né? Mas, assim, eu uso ela só pra gravar vídeos. É... Pra trabalhar, essas coisas, assim. Mas, pra ir numa festa... Não tem como, tá? Ela carimba. Ó, se eu olhar pra baixo, ó. Ela já carimbou aqui em cima e aqui embaixo. Mas, eu gosto dela. Vai entender, né? Aí, eu vou vim com essa aqui, um pouquinho. Vou passar aqui. Ela carimba demais. Mas, o efeito dela é bom, gente. Vamos pra próxima pergunta. Já vou tirar os borrados. Juliana Zaya 2637. Beijo, Ju. Ela perguntou, qual química você faz no cabelo? Então, compartilhei um vídeo aqui com vocês. Que eu fiz o Botox da Portier. Que é maravilhoso. Gente, eu amo os produtos da Portier. E fiz também a... A selagem térmica da Estrate. Que meu cabelo ficou muito maravilhoso. É muito perfeita essa selagem. Deixa o cabelo, assim, com brilho perfeito. Deixa o cabelo bem lisinho também. Essa selagem, ela é profissional. Tá? Então, eu fiz com a cabeleireira. Que é a minha concunhada. Ela que fez o meu cabelo. Tá? Então, é linha profissional. Agora, o Botox da Portier. Você consegue ter acesso a ele. Tá? Você consegue comprar. Agora, esses produtos da Estrate. Se eu não me engano, são profissionais. Então, só cabeleireiros mesmo que tem acesso. Bom, próxima pergunta. Sá Victor 25 perguntou. Indicar algo para queda? Beijos, beijos. Sá. Queda de cabelo. Vou indicar. Vocês estão me acompanhando aqui no canal, né? Então, vocês estão vendo que eu tô postando vários produtinhos que eu tô usando pra queda. Já vou indicar o shampoo Ganschuma, tá? Vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. O shampoo Ganschuma, ele é muito maravilhoso. Tô gostando bastante. Gente, fiz resenha dele recentemente aqui no canal. E outro produto que eu sou simplesmente apaixonada. Tá até aqui na minha cama, porque eu usei. Esse café expresso da Carola Cosmetics. Já tá no finalzinho. Mas ele rende muito, gente. Tem resenha dele aqui no canal. E ele é muito bom. Então, assim, eu vi relatos no Instagram que cura até a alopecia. No Instagram da marca, tá? Então, se vocês quiserem apostar aí nesse tônico. Porém, gente, lembrando que queda de cabelo tem várias questões, né? Tem questão hormonal. Tem questão de alimentação. Então, assim, é um combo. Se você... É igual eu tô fazendo. Eu tô usando shampoo. Tô usando tônico. Tô tomando vitamina. Pra poder controlar a queda de cabelo, né? Então, tem vários fatores aí. Aqui no canal tem várias dicas, tá? Que você pode estar seguindo. Pra poder tentar controlar essa queda de cabelo. Tá bom? Beijos, rá. Acho que... Falou essa make, né? Vamos passar um iluminador. Vamos. Vamos. Vou passar esse aqui da Belly Angel. Que é o que eu tenho no momento. É... Ai. Já tá quebrando. Vou passar. Então, eu pego aqui, ó. Com o pincel. Esfrego bem. Porque ele é ruim de sair. Esfrego bem. Com esse pincel aqui mesmo. De contorno. E vou aplicar aqui, ó. 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 Ó, ele fica meio branco. Na hora. Mas aí, como que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Aí, eu venho com o pincel de pó. E... Esfumo esse aqui. Que horas que são. E esfumo ele, ó. Aí, fica bom. Aí, fica 10. Próxima pergunta. Ariane R. Santos. Beijo, Ariane. Quem é mais controlado financeiramente? Eu acho que os dois, assim. A gente não é gastão, sabe? A gente compra as coisas, assim, que precisa mesmo. Que nem, gente. Eu sou muito difícil de comprar roupa, por exemplo. Né? Que geralmente mulher é mais consumista, né? Nessa questão. É... Eu sou muito difícil de comprar roupa. Tipo, se eu vou comprar, eu pesquiso muito. E tem coisas que eu acho muito cara e eu não compro. Tipo, às vezes eu tô precisando de uma calça. Aí, eu vou, pesquiso. Se eu achei cara, eu não levo. Eu falo, não, eu não vou pagar isso na calça. Então, assim, eu gosto de pesquisar muito, sabe? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu pesquiso muito. Então, assim, eu sou muito chata com isso. É... E, assim, os dois. A gente sempre, quando vai comprar alguma coisa, a gente senta, conversa. Ver se vale a pena, se não vale. Nós dois somos, assim, controlados financeiramente. O Everton já foi mais gastão antigamente. Mas, agora, ele é mais controlado. Depois que a gente casou também, que a gente veio morar junto, a gente automaticamente fica mais controlado, né? Controlador. É... Antes de casar, quando a gente namorava, tipo, eu comprava muito sapato, muita roupa. Tipo, cada dia eu tava com um sapato diferente. Cada dia eu aparecia com um sapato diferente, um sapato novo. Então, hoje a gente acaba tendo outras prioridades, então não fica gastando, assim. Eu não gosto de ficar gastando com roupa, sapato, essas coisas. Não que eu não compre, eu compro, mas eu compro só quando preciso. Então, os dois, nós dois somos controlados. É... Ariane perguntou também. Você e o Everton já foram casados antes? Não, não fomos casados. Nem eu, nem ele. Ah... O que mais? Minha irmã. Agora tem um monte de perguntas da minha irmã. Ai, meu Deus. Um monte, gente. Gente, eu vou deixar as dela pro final. Pra fazer ela assistir até o final o vídeo. É... Mancini e Luciana. Beijo, Lu. Sua maravilhosa. Lu, você é muito maravilhosa, sério. Eu falei de você até pro meu marido. Eu falei... Everton, tem uma seguidora minha que ela é tão linda. Ela comenta em todos os vídeos. E ela sempre põe aqueles comentários, assim, gigantes. E... Nossa, eu amo demais que você comente nos meus vídeos. E eu até te dei uma stalkeada em você, né, Lu? Lá no Instagram. Eu entrei no Instagram da Lu e fiquei curtindo todas as fotos dela, gente. Dei uma stalkeada nela. Amo demais. Amo demais, Lu. Obrigada, viu, pelo carinho que você tem comigo. Ela perguntou... Você e o Everton pensam em ter filhos? Beijos, te adoro. Eu também te adoro. Então, Lu, agora, no momento, não. Por quê? A Yasmin, como eu comentei com vocês, o Everton tem uma filha que mora com a gente, né? Mora comigo, mora com a gente. E ela completa 18 anos agora. Maioridade agora. Então, querendo, não é uma responsabilidade, né? Fica aquela responsabilidade. Então, por enquanto, a gente não tem que ter filhos. Agora, no momento. Só se acontecer assim. A gente vai encarar tranquilamente, né? Vai ser muito bem-vindo. Mas a gente não planeja ainda ter filhos, tá? A gente não se planejou pra isso ainda. Gente, tem mais algumas perguntinhas aqui. Que eu pulei. A Lelê Gonçalves perguntou. Beijo, Lê. Você pesa quantos quilos? Gente, atualmente 51 quilos, tá? 51 e uns quebrados. Eu até comentei com vocês já. No outro vídeo. Deixa eu ver se eu não pulei ninguém. Gente, acabou a bateria da câmera. Mas eu só passei o batom da Mariana Saad, tá? Cor Sensualidade, que é o meu batom preferido. E eu vou terminar de responder as perguntinhas de vocês. Vamos lá. A Leandreline Lita. Beijo, Lê. Ela perguntou. Você está comendo muito nessa quarentena? Porque eu estou quase... Porque eu estou até com medo de ficar obesa. Ai, Lê. Eu estou comendo bastante também. Nossa, porque a gente fica dentro de casa e fica ansioso, né? Então a gente acaba comendo bastante. Principalmente doce, né? A gente fica caçando. A gente come salgado e em seguida quer comer um doce. A gente come um doce e quer comer um salgado. Não tem jeito. Me contem aí vocês. Se vocês estão comendo muito ou não. A Leisa Souza. Beijo, Lê. Perguntou. Tem muito tempo que você malha? Então, eu tenho bastante tempo. Eu malho desde que eu tinha uns 15 anos, eu acho. Assim, que eu vou pra academia. Mas aí eu fiquei parada um tempo. E voltei. Agora eu estou uma média de 4 anos treinando assim, direto. Sem parar. E eu gosto muito, gente. Gosto muito de ir pra academia. A Alcineide Ferreira, beija Alcineide, perguntou. Você faz parte de qual religião? Eu sou católica praticante, tá? Essa é a minha religião. O que mais? Agora vamos pras perguntas da minha irmã. Vamos. Porque ela faz umas perguntas polêmicas. Ela gosta de polêmica. Cadê? Aqui, ó. Ela perguntou. É a Priscila, tá? É a minha irmã mais dele. Ela perguntou. Você já fez plano para ter filhos? Eu já respondi. Não fiz planos ainda. Você sabe. Ela perguntou também. Você colocaria lente de contato nos dentes? Pergunto isso porque todas as youtubers colocam. Gente, meu sonho é colocar lente de contato. Meu sonho. Eu queria muito. Era um plano pra mim. Era um plano pra esse ano colocar lentes de contato. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Porque não é nada barato. Então tem que guardar bastante dinheiro, né? Pra poder colocar. Mas eu quero muito colocar, gente. E ela perguntou também. Você já foi loira? Sim, gente. Eu já contei aqui num vídeo no canal. Mostrei até foto pra vocês. Eu vou deixar tudo aqui no card pra vocês. Aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os vídeos aí pra vocês conferirem. E eu já fui loira sim. Eu comecei fazendo luzes. Aí fui fazendo, fui fazendo. E de repente tava bem loira o meu cabelo. Ela perguntou também. Tem vontade de fazer preenchimento labial? Ai, só você. Não, não tenho vontade. Eu tenho vontade de fazer botox. Aqui assim, ó. Eu tenho umas linhas de expressão. Eu tenho vontade de fazer botox aqui. E aqui assim, no bigode chinês. Mas preenchimento labial não. Você faz harmonização facial? Gente, olha as perguntas dela. Como se ela não soubesse, né? Não, não faço. Não faço harmonização facial, gente. Ó, ela perguntou umas coisas aqui, mas eu não vou responder, tá? Porque ela perguntou se eu tenho um chulé, essas coisas, sabe? Aí já é muito íntimo, né? Deixa eu ver. Se tem mais alguma perguntinha. Bom, então é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra dar uma descontraída aí. Pra gente bater um papo, né? Deixa aqui nos comentários que tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E, gente, tá acabando o maio todo dia. Vamos se despedir, né? Em breve. Do mês de maio. Mas eu não vou abandonar vocês, tá? Vou estar sempre por aqui, batendo papo com vocês. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!